Música Oh, Janeiro, bem-vindo aqui ao Curto Circuito. Estás bom? Estou ótimo. E vocês? Estás mais? O que eu estive contigo foi na Mega. Já não estás lá? Não, ainda estás lá. Não, é que eu não sigo, então era para saber. A última vez que eu te vi, agora vamos só dizer a última vez que nos vimos, foi no teu concerto no Time Out no mercado da Ribeira. No Time Out no Tiago, já foi ao Boé. Foi para ir em 2019. O que é que mudou desde 2019, Janeiro? O que é que mudou? Acho que é a minha forma de viver, mesmo. Toda? Eu me basei da cidade, porque eu sou de Coimbra. Então foi um bocado aquela cena de sair desta confusão e desta competição que há constante. em Bazar e fui para o Lentejo e estou a produzir desde lá. Está a ser incrível. Como é que tu decidiste fazer isso? Foi precisamente para frisar a confusão? Quando é que te deu um clique de eu vou tornar isto real? A ideia foi perceber. Nada estava a acontecer na pandemia. Eu vivia à noite, tinha que mudar de vida, tinha que perceber. Queria estar a produzir constantemente. Tinha que ir para o estúdio para produzir. Depois máscaras, depois não sei o quê, depois vírus. Então estava a sentir que não estava a dar. A Daniela, que é filmmaker e fotógrafa, já namorava com ela antes. Estava a ver no Porto. E foi a cena de, olha, bora juntar-nos e bora para um sítio qualquer. E depois foi Melides. Melides é incrível. É que imagina, é bom, é romântico e produtivo ao mesmo tempo. Nós montávamos um estúdio lá. Estamos no meio da floresta e o que vem aí no clipe é basicamente ao lado da nossa casa. Só nos pusemos a casa mesmo para não ser aquela coisa, tipo, ir dentro da casa. Sim, sim, sim. Mas criámos um estúdio lá e estamos a montar e estamos a fazer tudo a 100% lá. Desde a composição à produção à interpretação, tipo, a filmagem do clipe. E estamos 100% independentes. Até, tipo, já não tenho manager, agora tenho um anti-manager. Está aqui comigo também. Um anti-manager. É um conceito novo que eu estou a criar, o conceito anti-manager. Que é um manager que está-se um bocado a cagar para o artista. Está assim, pronto, os managers já estão um bocado a cagar, está-se vendo? Sim. O anti-manager é assumido. É assumido porque está a criar para o artista, está-se vendo? Não mete dinheiro nenhum, está-se vendo? Às vezes vem quando pode... Tu é que tens de pagar ao manager. Exato. Quando ele pode, vem e tal. Quando não pode, apetece, não sei quanto. É isso. É um bocado essa cena, está-se vendo? Escolhes um bom amigo. Exato. Talvez um dos melhores, não é? E estão ali os dois. Olha, e eu sei que isto é um clássico a mim, mas eu queria-vos oferecer aqui... Elas já estão um bocadinho passadas, mas... Eu queria a menos passada. É como um homem meio verde. Obrigada, tu veste um querido ser para dar bananas. Obrigada, obrigada. Vemos até uma cena do curto-circuito, não é? Estarmos a comer enquanto... É. Mas assim é até mais descontraído. É, estou a sentir. Nós estamos a comer hortelã, paus de canela... Qual é que é o plano? É este? Não, é aquele. Podíamos fazer assim uma cena meio tipo, sabes? Se é que sim. Malta, é uma excelente altura para eu vos dizer que detesto mesmo banana. Ai, tu fica a ganhar isso aí que estás a comer tipo... Pá, está a ser simpática. Não, ela não... Ei, não... Mas não valia o esforço porque repara. Valerá o esforço isto. Estão mandando eles molidos. Valerá. Estas bananas foram... Foi o anti-manager que arranjou. Então elas estão na merda toda. Ah, é sempre... Já estou a perceber. Mas eu vou te explicar. Pá, este estúdio... Pô, hoje temos de uma limpeza a fundo. Hã? Precisamos de uma limpeza a fundo hoje no estúdio meu. Pá, desculpem lá que eu não curto nada dizer as neiras em televisão. Estas as neiras? Disse sim. Mas não sei de todas. Eu acho que ela é por cima, não se notou. Eu fiz-te um pídeo. Um pídeo. Estás a criar uma produtora também por causa deste tudo. Exatamente. Eu e a Dani, a Daniela Gandra, juntámos e estamos a fazer... Ou seja, criámos um estúdio que é de áudio e de vídeo. E estamos os dois lá sempre a produzir. Ela fotografa e filma e eu faço o som. Isso é incrível. E vês num som agora onde todo houve single? Já. Ao meu amor. Que é uma declaração de amor para ela. Mas ela trabalhou... Ela está ali. Ela trabalhou na sua própria declaração de amor. Exato. Ela trabalhou na sua própria declaração de amor. Exatamente. É um romance é isto mesmo. É partilhar-se com a tua amada. É um romance contemporâneo. É uma coisa já mais contemporânea. Pá, desculpa. Isto é para fazer um batido. Eu já estava para batido. Ou panquecas. Eu não curto bananas. Não, mas imagina. Eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto nada de banana. Mas eu como por causa do ginásio. Porque eu sei que é importante. Mas tenho que comer aquelas mais verdes. Que não me mete tanto nojo. Isto mete-me mesmo... É pá, não é por mal. Desculpa. Eu sei que trouxeres mais simpático. Mas isto mete-me nojo. Uma vez uma amiga disse... Eu estava na praia com ela e saquei de uma banana. E ela... Sabe dizer que eu sou bananofóbica. Pá, conhece uma pessoa que é bananofóbica? Ah, as conheces. Como é que se ama a tua? Marta. Rita, não é mesmo? E eu fiquei tipo... Banan... É o cheiro da banana. Não, tem mesmo chora. Eu vi bananas. Pronto. Vamos só falar de banana? Não, exato. Escolhi ao quadrado porque é o nome. Dali ao quadrado. Dali ao quadrado. Primeiro por causa do salvador Dali. Ok. Então são dois salvadores Dali. Exato. Porque nós somos os dois, de acordo com a numerologia, somos dois onzes. Número onze. Mas só umas gêmeas ou não? Pá, basicamente, é. Eu uso dias de não. Então é tipo, é como se nós fôssemos eu ou ela ao quadrado. Então surgiu esta ideia de ser o Dali ao quadrado. E nós pensamos, se for que a malta natuga vai começar a dizer Dali 2. Ou Dali 2. Não. Ou o 2 é lá em cima. Sim. É o quadrado. É óbvio. Acho que sim. Diz. Diz. Não, é porque ele trouxe a viola. Eu fico sempre muito curiosa se vais tocar. Não, é mais... É decorativo. É decorativo. Pronto. Eu não tenho a certeza porque às vezes... Eu nem vedal nem toco. Não toco. Não sabes tocar, não é? Exato. Tu também produzes... Vocês na vossa produtora também fazem para outros artistas? Imagina que agora era artista. Sim. Fazem? Vamos começar agora. Eu já acompanho para outros artistas. Como para os Pana Bacalhau, Pana Moura, tipo mais malta. Sim, sim. Só que a cena agora era mesmo... Mas agora queria fazer um clipe, queria fazer uma cena. Sim. Vocês também estão para aí? Essa é a cena. É tipo, começámos a falar da ideia mesmo de fazer para outros. E tu tens de acreditar nela. Claro. Mas tu não achas que de certa forma... Pai, infelizmente o facto de tais longe te pode prejudicar. Ou achas que nesta fase é só vantagens? Não, acho que é só vantagens mesmo. Porque estamos bem tranquilos. Depois andamos uma hora, estamos aqui. Ontem estávamos à noite em Melindres. Agora já estamos aqui a seguirmos para o Porto. Não é assim tão longe de Lisboa. Eu desde estive no Brasil, em São Paulo, percebi que aqui era um bocado tudo muito perto. Então eu não... Já nem complico isso. Tipo, tenho que ir ao Porto. Não é que não está. Volte. Mas assim, tens razão no que estás a perguntar. Ou seja, claro que nós ainda estamos a checar se dá, porque ainda não abriu totalmente. Por causa do vírus e não sei o que. Mas acho que vai dar. E já estás a preparar mais músicas? Sim. Isto é o single do avanço do meu novo disco que vai sair em 2022. Se chama Fugacidade. Ok. Fugacidade. E é um jogo de palavras entre fugir da cidade e fugir da fugacidade que a cidade te traz. Estou tão encantada com esta entrevista porque não queria nada que acabasse. Mas achas por quê? Porque ele está à beada feliz. Pois está. Isto é um bom modo para acabar. Não queríamos nada que acabasse. Depois acaba. Mas é que vai mesmo acabar daqui a pouco tempo. Daqui a quanto tempo, sabes? Daqui a quanto tempo? Aí um minuto e pico. Deve ser alguma coisa desse real. Agora ficava muito bom. Depois era um minuto e tal. Eu ia aproveitar. E agora 59, 58. E é o que está a acontecer. Agora estamos a falar sobre estar a acontecer isso. Eu gosto destas conversas mais... Mas eu também gosto. Eu gosto muito mais deste ambiente que passa lá para casa. Então estás a dizer o que tu estás a querer dizer agora no fim do programa é que esta foi a tua entrevista preferida apesar de termos tido outras no programa. Não vou desmentir. Não vou desmentir. Não vou desmentir. Não vou estar a dizer nada sobre isso. Olha, mas eu desejo... Em nome da Luana também. Também, por favor. Mas eu não te conhecia, por exemplo. Foi a primeira vez. Mas foi bom ou não? Eu gostei. Foi bom. Sim, também gostaste. Estou a sentir, já. Se não gostasse, dizia. É que tu és bom honesto. Não, dizia. Ah, mas eu ia ficar triste e desconfortável. Ficava gente a vez sozinha e nós vazávamos. Exato. Ou seja, pessoas lá em casa. Liberdade, no campo, estúdio, produtora nova. Obrigado, tchau. Janaro, foi um prazer tente aqui. Obrigada. Muito obrigada por ter ouvido. Vão só ouvir a música do Janaro, meu amor. Mas não é para vocês. Não, mas podem indicar. Pode ser. Podem indicar. A pessoa que vocês gostam. Então vou mandar a Luana. Partilhem. Eu mando-te a ti. Que lindo. Beijinho, Janaro. Obrigada. Muito obrigada. E hoje à noite nem de propósito. Como temos cá o Janaro. Há agricultor da CIC. Que não me percam. Está bem? Olha, tenham uma boa semana aí em casa. Já sabem que nesta parte nós vos desejamos sempre uma boa viagem. mesmo grande em casa agora, não tem dinheiro porque… ser oupa paratırar mais uma boa viagem aí em casa…